E lá vem ela subindo a ladeira de rasteirinha Menina dos meus olhos que me encanta por adrenalina O coração dispara toda vez que eu te vejo passar menina Ela enfida essa ladeira toda vez que sai de casa Também enfrenta preconceito porque nasceu na quebrada Mas seu gingado transforma os lugares por onde passa Sabe entrar e sair, aprendeu na periferia Respeita a nega, pois ela tem descendência de não dar Que no quilombo foi guerreira pra não ser escravizada Da nosso órgão, meu povo, cada metro de asfalto que seu carro via Cê me chamou de preguiçoso pra fazer o que cês não fazia A nega sabe da verdade, da história e das suas covardias E são mais de 500 anos que cês tão nessa batifaria Eu escrevi um montão de versos pra tentar me expressar E fui juntando com os rascunhos que eu já tinha guardado na gaveta Onde eu vou tomar coragem e vou cantar esses versos pra ela Inspirações que vem do quinto e essa vida é só mais uma dela E lá vem ela subindo a ladeira de rasteirinha Menina dos meus olhos que me encanta por adrenalina Ela enfrenta essa ladeira toda vez que sai de casa Ela me enfrenta preconceito porque nasceu na quebrada Ela enfrenta essa ladeira toda vez que sai de casa E lá vem ela subindo a ladeira de rasteirinha Menina dos meus olhos que me encanta por adrenalina Ela enfrenta essa ladeira toda vez que sai de casa Também enfrenta essa ladeira de rasteirinha Também enfrenta preconceito porque nasceu na quebrada Ela enfrenta essa ladeira toda vez 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 Então fica com mais趣